Vamos voltar lá para a redação da TV Pai Eterno. Fernando Brandão chega agora para falar sobre falta de vacina, é isso, Fernando? Ô, Wilker, é isso, viu, rapaz? Olha só que coisa chata, coisa triste, inclusive, né? De acordo com a pesquisa feita pela Federação Nacional dos Municípios, em mais de duas mil cidades aqui no Brasil, cada uma dessas cidades, seis em cada dez dessas cidades, registraram problemas de falta de imunizante, viu? São vacinas contra a febre amarela, contra a própria Covid-19, então a gente tem esse problema acontecendo no Brasil. O Ministério da Saúde reiterou que realmente tem, sim, registrado esse problema nos últimos meses por falta de matéria-prima, de insumo para a fabricação e produção desses imunizantes, mas que já está correndo atrás de uma resolução para essa situação. O problema é, essas vacinas já estão faltando há algumas semanas nessas cidades, são mais de duas mil cidades pesquisadas, lembrando que o Brasil tem cinco mil quinhentos e sessenta e oito cidades, então em mais de duas mil dessas cidades, tem problemas por falta de imunizante. E aí, Wilker, gera outra situação complicada, né? A gente está vendo o ressurgimento de algumas doenças que já haviam sido superadas lá no passado, como poliomielite, como sarampo e como outras doenças também, febre amarela e outras tantas, e agora a gente tem esse problema da falta de imunizante. Ou seja, o Ministério da Saúde precisa, sim, correr contra o tempo, porque o Brasil está nessa recuperação, tentando se recuperar em relação aos índices de imunização que estão baixos e que estão agora voltando a uma situação de melhora, vamos dizer assim, mas infelizmente a falta desses insumos tem prejudicado diversas campanhas aqui no Brasil, além do mais, muitas pessoas que estão procurando nos postos de saúde. Alguns imunizantes não estão encontrando e isso é um fator que desmotiva as pessoas a procurarem a vacina. Então, ou seja, o Ministério da Saúde tem corrido para resolver esse problema, a questão é, esses imunizantes, eles não ficam faltando, não, Wilker, de um dia para o outro. Faltou planejamento, infelizmente, para os governos, para que realmente as coisas não chegassem a esse ponto. Agora que está faltando, o Ministério da Saúde está correndo para resolver o problema. Agora, doenças que já haviam sido superadas podem se envoltar. E, além do mais, a Covid-19 continua tendo casos registrados. Muita gente não tem se vacinado mais contra a Covid-19, mas a Covid tem registrado casos. Inclusive, a falta de imunizante para a Covid é também uma das situações que tem preocupado esses municípios, essas cidades. Você aí na sua cidade, que está nos acompanhando agora, já procurou algum posto de saúde nas últimas semanas? Teve algum problema em relação a não encontrar o imunizante que você estava procurando? Fala para a gente nas redes sociais. E isso também é um problema social que agrava ainda mais situações que a gente já tinha superado, Wilker. Não adianta falar para vacinar, chega lá e a pessoa não tem a vacina, não é, Wilker? Exatamente. A gente fica aqui estimulando, o governo federal faz campanha, e aí a pessoa chega no posto de saúde e não tem o imunizante. Isso é falta de gestão, com certeza, né? Exatamente. Todo mundo sabe o estoque que tem, sabe o prazo de validade, sabe que precisa se antecipar. Agora corre atrás dos imunizantes, às vezes paga até mais caro, justamente por conta dessa necessidade de urgência. Ficar sem vacinar não pode. Chegar no posto e não ter vacina também é algo que a gente não pode aceitar. Tem que denunciar, tem que ir atrás, sim. Falta de organização, com certeza, do poder público nesse sentido. Exatamente. Obrigado, viu, Fernando? Até daqui a pouco, Wilker. Até. Tchau, tchau.